Um vira-lata caramelo está tirando o sossego dos funcionários de um mercado aqui no interior paulista. É que ele chega divininho, quer ver? Coloca na tela pra vocês terem uma ideia. E sabe o que ele faz? Furta pacotes de pão. É, quer ver? Roda pro Brasil. 10 segundos. Esse é o tempo que o melhantezinho demora para sair com o produto na boca. O suspeito é baixinho, da cor caramelo. Mas o Jorge estava no mercado bem na hora da ação. Ele entrou pela porta, deu uma andada assim perto do hortifruti da loja e veio até onde estava o produto. Esperto. Olha para um lado, olha para o outro, abocanha o pão e sai. Tudo muito rápido. O cãozinho caramelo entrou por essa porta e em um determinado momento ele levou um pacote de paçoquinha segurando na boca. Depois de alguns momentos ele voltou novamente ao supermercado e levou então um pacote de pão. E retornou de novo pelo menos mais uma vez e levou outro pacote de pão. De acordo com as testemunhas e os proprietários, o dono do cachorro caramelo teve que voltar aqui no mercado e se desculpar e também pagar as dívidas do cachorro. Então, foi a primeira vez que nós flagramos ele fazendo isso. Mas já teve relatos de uma outra vez ele ter vindo aqui e pegou um pote de paçoca. Eu sei que ele tem dono, ele é daqui da região, mas ele está sempre na rua, ele sempre dá um jeito de escapar. Ele é bem fujão. Por essa a gente não esperava, né? Normalmente acontece de pessoas, né? Ver a oportunidade, entrar e fazer o furto. Agora um cachorro, essa a gente não esperava mesmo. E ele foi todo sorrateiro, ele veio, analisou todo o território antes, viu se tinha mais gente, se tinha cliente na loja ou não, para depois ele entrar em silêncio, pegar o pãozinho e sair correndo. Aumentar a atenção, né? Porque ele é baixo, né? Então, começar a olhar mais para baixo.